Olá, seja bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio, Paracatu Gural. Confira nesta edição as cotações com fechamento em 22 de fevereiro. Sou Francis de Oliveira e é um prazer estar aqui com você. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Cotações. Então vamos conferir as cotações com fechamento em 22 de fevereiro. Dólar, R$ 5,46,54, teve uma alta no dia de 1,54%. Você pode acompanhar em nosso site, paracatu rural.com, a variação em tempo real do dólar. Soja, 60 quilos, no Porto Paranaguá, R$ 163,94, alta no dia de 0,6%, mas acumula desvalorização neste mês de 2,59%. Arroba do algodão em São Paulo, R$ 161,50, alta de 1,3% no dia, acumulando 6,88% de alta no mês. Milho seco, 60 quilos em São Paulo, R$ 84,89, valorização acumulada do mês, 1,86%. Feijão carioca, negócios reportados em Goiás, do 8 a 8,5%, de R$ 290,00 a R$ 300,00 para saca de 60 quilos. Arroz em casca, no Rio Grande do Sul, R$ 50,00, R$ 88,18. Teve uma alta no dia de 0,12%, mas o acumulado do mês é negativo em 1,12%. Café arábica, tipo 6, em São Paulo, 60 quilos, R$ 701,50, teve uma alta no dia de 3,02%, acumula valorização no mês de 6,56%. Tonelada do trigo no Paraná, R$ 1.499,67, alta no dia, 0,3%, acumulado positivo em 1,53% neste mês. Arroba do boi gordo em São Paulo, R$ 302,45, teve uma leve redução de 0,2% no dia, mas acumula valorização no mês de 0,87%. Vaca gorda em Urucuia, Minas Gerais, a arroba, R$ 278,00. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 2.858,18, valorização acumulada, 6,83%. Frango congelado o quilo em São Paulo, R$ 5,98, valorização acumulada, 1,53% neste mês. Suíno vivo o quilo em Minas Gerais, R$ 8,03, valorização acumulada do mês, 34,06%. Ouvino adulto vivo no Rio Grande do Sul, o quilo, variando de R$ 7,77 a R$ 9,50. Ovos granja vermelho extra, 30 dúzias, ceasa Belo Horizonte, R$ 160,00. Valor de referência do leite padrão, de acordo com o Conselete Minas, a ser pago em março, R$ 1,58,08. Você pode acompanhar outros conteúdos do agronegócio, como análise de mercado, reportagens técnicas, em nosso Paracatu Rural. Nós estamos na Rádio Boa Vista FM, de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, e você pode acompanhar tanto pelo rádio, na região de Paracatu, Minas Gerais, no noroeste de Minas, ou ainda pela internet, pelo aplicativo Rádios Net. Também estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e em podcast. Pesquise por Paracatu Rural e acompanhe o nosso trabalho. Também estamos no site paracaturural.com, onde você pode cadastrar o seu e-mail e ainda acompanhar as cotações do dólar em tempo real. E agora o seu Paracatu Rural está na TV Milagro, na parabólica frequência 3665 MHz. Sou o Francis de Oliveira, muito obrigado pela sua atenção, é um prazer sempre estar aqui com você. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É bom ou não é, senhor? O mais novo canal de TV via parabólica para mais de 15 milhões de domicílios em todo o Brasil. Através da frequência 3665 MHz, com uma programação voltada para o agronegócio e o cotidiano brasileiro, a TV Milagro Brasil chega para nos informar. Notícias, cotações, mercado, entretenimento. Essa é nossa TV por um país que cresce. TV Milagro Brasil, conhecimento que alimenta.